Ouve a voz do Espírito Santo aí, amém? Glória a Deus! Meu Deus, eu cheguei aqui Aleluia! Eu preciso confessar Vem aqui, meu filho, traz seu filhinho, a esposa O meu corpo machucado Vem aqui pra me falar Só o Senhor que me tem O meu prato compreende É quem pode me ajudar Amigos que eu confiei Quando mais eu precisei Fica à vontade Só um minutinho, tá? Fica na presença de Deus aí Amém! 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 Meu Deus Irmão, se tiver alguém Além do Marmão aí do lado de fora Em nome de Jesus Cristo Entra pra dentro aqui Júlio vem na porta Brincadeira aqui Quando sair daí da porta Vem pra dentro Em nome de Jesus Júlio Elvin Amigos que eu confiei Quando mais eu precisei Fugiram e me abandonaram Só me restaram as feridas Escarpei com a própria vida O favor me estende a mão Vem a Deus que socorrei Olha aqui o meu sofrer Mude amor a minha história Não me deixe envelhecer Minha cor e minha Deus Escuta aí, tem alguém aí que tem vício? Vem aqui na frente em nome de Jesus Vem aqui na frente em nome de Jesus Se tiver alguém aí que tem vício Arrube vida assim Arrube vida assim Arrube vida assim Arrube vida assim Me acolhe em Teus braços, rebra as correntes com Teus braços, estou aqui em Sua frente, sou eterno devidamente. Me tira desse embaraço, me tira desse embaraço, me tira desse embaraço. Aleluia meu Deus, graças a Deus, tem mais alguém aí? Pastor eu tenho um vício aí, mas eu estou com vergonha de ir na frente e tal, não precisa ficar com vergonha não, vem aqui em nome de Jesus, deixa o diabo ser envergonhado agora, amém? Não perde tempo não, está viciado demais no WhatsApp, vem aqui também. Você viu o tanto de igreja que riu agora? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai fazer milagre aqui hoje, o Senhor vai operar milagre aqui hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, se você tem fé, vem aqui, você vai ver que depois dessa oração aqui no monte de Jesus, tu vai voltar aqui dando testemunha, o Senhor fez um milagre na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. mil quilômetros de distância e eu quero oração por ele, vem aqui você vai ver a resposta do Espírito Santo hoje na vida dele aleluia meu Deus Deus seja louvado eu quero convidar o irmão Judá, vem aqui aleluia meu Deus o irmão Judá vai ficar aqui aleluia você vai estender a mão agora, só vai abaixar a mão quando terminar a oração amém? isso, fecha o teu olho aí e entra na presença do Espírito Santo dá ordem pra enfermidade cair, pros vícios cair deixa Deus te usar aí, enquanto os obreiros vão um dia, cada um desses que estão aqui amém? Glória a Deus quero convidar